Vamos dar início ao ponto único da ordem de trabalhos de hoje, que consiste em declarações políticas. Pela ordem de intervenções, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Se faz favor, Sr. Deputado. Peço, entretanto, às Sras. e aos Srs. Deputados que tomem os seus lugares e que reduzam o nível de ruído na sala, por favor. Se faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. Deputados, não há liberdade sem segurança, nem segurança sem liberdade. E aqueles que trocam uma por outra, mais cedo ou mais tarde, ficam sem qualquer uma delas. Os acontecimentos das últimas horas mostram que este é o momento de recordar alicerces fundamentais do Estado de Direito. Cidadãos que agem em liberdade dentro dos limites da lei e forças policiais que asseguram o seu cumprimento com proporcionalidade e respeito pelas garantias dos cidadãos. Os factos sucedidos na madrugada de segunda-feira na Cova da Moura obrigam a que saiba efetivamente o que aconteceu. Mas sem saber do que se passou, a esquerda radical atira achas para a fogueira da revolta, desculpabilizando violência e vandalismo. Para a esquerda radical, a polícia está sempre errada. E a direita radical, de forma simétrica, alimenta a ideia de que a violência policial é sempre legítima e inquestionável. Para a direita radical, a polícia está sempre certa. Sr. Deputado, dê-me um segundo, por favor. É necessário criar condições na sala para ouvir o orador e essas condições neste momento não existem. Eu peço, por favor, às senhoras e aos senhores deputados que tomem os seus lugares e que se elimine um ruído na sala para que se possa ouvir o Sr. Deputado Rui Rocha. Dizia que a esquerda radical e a direita radical são duas faces da mesma moeda. Dependem e alimentam-se uma da outra. Srs. Deputados, há demasiados abutres a pairar sobre a política portuguesa. Mas, Srs. Deputados, ao mesmo tempo que as autoridades investigam e apuram responsabilidades, podem tirar-se já três conclusões neste momento. Primeira conclusão. Em matéria de segurança, o Estado está, como noutras áreas nucleares, a falhar. É tempo de dizer que o Estado tem de parar de desbaratar recursos em áreas onde não deve estar e tem que reforçar a sua capacidade em áreas fundamentais como segurança, defesa ou justiça. O Estado não pode continuar a ser um catavento que se mete em tudo e não trata de nada. Segunda conclusão. Independentemente dos factos que vierem a ser aprovados, promoverem buscadas às forças policiais e desencadear mutins e atos de vandalismo generalizado, não é um comportamento que se enquadra na busca da justiça. Antes, é um comportamento que constitui um ataque direto ao Estado de Direito e é totalmente inadmissível. Aproveito, aliás, para dirigir uma palavra aos habitantes que têm sido prejudicados e que têm visto a sua segurança ser posta em causa por estes acontecimentos, nomeadamente aos habitantes dos bairros onde estes atos têm acontecido. Esses habitantes que, na sua esmagadora maioria, são cidadãos dignos, tranquilos e que têm direito ao seu sossego e a viverem uma vida em paz. O Estado não pode continuar a falhar. Aproveito também para dirigir uma palavra aos jornalistas que foram alvo já de violência, irracional e injustificada. Não há nenhum direito que se justifique que os jornalistas estejam postos em causa na sua integridade física ou no seu direito a informar. Dirijo ainda uma palavra a todos os elementos das nossas forças policiais que estão no terreno, com risco da sua segurança pessoal e integridade física, a zelar pela nossa segurança. Dentro do domínio da lei terão, obviamente, aqui uma bancada para os apoiar. Terceira conclusão. Terceira conclusão. As autoridades devem repor rapidamente a ordem pública, garantir segurança a pessoas e bens e acabar com a anomalia do Estado de direito que é a existência de zonas sem lei e bairros interditos. Liberdade em segurança para todos, com o Estado focado nas suas funções essenciais, com os meios e recursos necessários para exercer bem essas funções, com forças policiais preparadas, treinadas e equipadas e atentas à manutenção da ordem pública, com os portugueses ao lado das forças de segurança, sempre que estas atuam com proporcionalidade e no respeito dos direitos dos cidadãos. Este é o nosso combate e dele não desistimos. É este sentido de responsabilidade que o garantimos aos portugueses.